Olá para quem está assistindo, de volta aqui com Sky em sobrevivência, não estamos exatamente no mesmo lugar A gente tinha feito a sala anterior, aí eu entrei nessa sala, limpei o lugar e tive uma queda aqui e perdi o save Então eu consegui voltar desse ponto aqui, que eu tinha dado um quick save aqui O problema é que como eu tinha dado um quick save lá atrás, subscreveu, eu perdi o começo do episódio Então já é a segunda vez que eu estou gravando, não foi muita coisa que eu fui adiante, mas bora lá Como é que estou de vida? Estou bem Eu começo a porrola de propósito Se eu desse um passo para trás eu já não me acertava, mas o motivo foi isso aqui Cadê, cadê, cadê? Bloque Eu estou upando o bloque Tanto que eu já posso pegar o próximo ponto em bloque Eu upo o bloque e heavy armor desse jeito, tá? Porque como eu estou no lendário Ah, eu não lembro se isso aqui desarma essa armadilha Não, não, desce arma Eu tenho já o próximo Eu tenho que ir Você faz mais o próximo O que é? Tá, eu tenho Vamos Eu tenho É pra isso que a lead é certo Levar as porradas que eu não quero Eu já consegui as mãos de cura, ainda não Como ele é fraco ao fogo, ele tá tomando dano pra ela É, o frost atonante de fogo é útil por bastante tempo no jogo, tá? Não subestime o atonante de fogo Todo mundo só fala do atonante de gelo Mas o de fogo é útil durante um bom tempo no jogo Ainda mais nesse começo, que você enfrenta o jogo E deixa a lead aí pra porrada ali Ah, mas você não quer, você não vai ser o tanque do time Isso aqui, mais pra frente, agora é a lead que me carrega Deixa eu acender a luz de vela aqui de novo Só um instantinho De volta aqui, tive que dar uma parza Expulsão de Hining, isso vai ser útil Ah, aqui não tem droga não, né? Não Baleia Falcão Falcão Cobra Falcão Baleia Só essa magiazinha aqui, você upa a alteração também, tá? Eu tô com fome Aqui é um carinha um pouquinho forte Ele sabe Shout, tá? Esse aqui, até onde eu lembro, ele conhece Shout. Ele vai deitar meu Atronaut rapidão, tá? Ah, dessa vez é um mais fraco. Porque as vezes vem um... um Lord aqui, tá? Um Death Lord e um Overlord. Pra vir Death e Overlord tem que estar em um nível muito alto, tá? Lidia, vai pra porrada! Vou ficar dando stun nele pra ele, já vou conseguir bater. Lidia, agora o stun é nele, hein? Sim, que as vezes o jeito mais prático de você fazer isso, por exemplo, você tá em dois guerreiros. A Lidia ficou com o DPS, ela ficou batendo, eu fiquei só com o escudo dando porrada. Porque a porrada do escudo, ela fica stunnando ele. Você vê que eu tranquei ele no canto ali, enquanto a Lidia e o Atronaut te espancou. Pra você que joga de guerreiro... Pega um Companion que vai ser seu DPS. Que ou vai ser a Lidia, que ela é um monstro tancando. Também, ela tanca junto com você. Ou você pega... Um mago. Só que aí você vai ter que tancar a porrada. Então eu recomendo você pegar a Lidia pra começo de jogo, tá? Porque a Lidia tanca muito mais. Mesmo sem ser mágica. Isso aqui é útil. Isso aqui é útil. Tá, não precisa nem olhar, tá? É aqui em cima. Ah, eu não lembro. É você que mexe sozinho? É, então você é o último. Você mexe três. Se eu não me engano, você mexe os dois. É isso. Pronto, aí já tá certo. Pra quem não sabe, você começa com esse carinha aqui. Que ele movimenta todos. Esse movimenta três. Esse movimenta dois. E esse aqui só movimenta ele mesmo. E aí você consegue matar isso aqui rapidinho. Eu já vi gente apoiando nesse puzzle aqui na internet. Não tá escrito. Dá um click save. Aqui tem uma trap. Beleza, vai na frente. Não, né? Só deixa eu me agachar aqui porque eu sei que a Lidia vai pisar ali. Dá um click save. Porque aqui vai ser punk. O Jark é filho de... Aquele Galdor-san. É... Filho de Galdor. É Jark é filho de Galdor. É igual no... Nos Vingadores que tem Thor Odinson. Que eles ficam chamando Thor de Odinson. Que é filho de Odinson. Tá a mesma coisa. Que é um jeito de se chamar no... Na mitologia nórdica. Pode deixar que a Trenat tanca ele, tá? Eu tô quase dando pra conjurar o outro aqui. E eu não peito ele não. Só ali de Odinsonite deita ele. Tá. E eu não peito ele. E ele sabe usar o Shout, tá? Que ele é um Deathlord. Aí o Galdor amuleto. Vitória selada. Aqui começa a quest do amuleto de Galdor. Amazing. Absolutely amazing. Aham. Beleza. Tá, agora. A gente tem que voltar lá. Pra PQP. Meu nível de conjuração tá como? Bloco. Tô quase subindo de nível de novo. Conjuração. Tô em 29. Aqui é 50. Preciso de mais um pra ir pra conjurar mais longe. Dubro de duração pra Tronat. Eu vou pra Tronat, tá? Com tudo que eu vou pegar Necromancia no final. Eu vou ficar com Daedra e Necromancia. Nessa edição de aniversário, tem um feitiço meio quebrado de conjuração, tá? Pra quem quer ser Necromante. Aqui, se eu não me engano, é o Shout de Gil. Ice Form, eu acho. Vamos ver. É, Ice Form. Na memória tá boa. E já tem o que? Mais de um ano. Esse item aqui eu nunca achei útil. É da edição de aniversário e assim... Ele aparece vazio, como se fosse... Como é que é o nome? Uma pedra... Uma pedra da alma. Mas eu nunca consegui encher esse negócio aí. Ah, isso aqui já é equivalente ao meu? Pegava, hein? Fala nisso, Lydia. Lidia. Cadê? Se trocar umas coisas com você... Um desses anéis encantados, dá um pra ela. Pra aumentar a magia dela. E pode dar esse colar pra resistir a... As coisas? Porque eu vou estar usando... O amuleto de Galdor durante o tempo, tá? E já que eu não consigo me livrar dele... Vamos usar. E esse amuleto, quando você completa ele... Ele é útil pra caramba, tá? Mas só no começo ele já é útil... Pelos 30 pontos de magia. Que ele é o equivalente de eu usar o capuz. Ah, sobe bem pouquinho. Mas sobe, tá? Pra você ficar usando essas bolinhas aqui. Pra alteração. Sobe mais aquela que você lança, tá? Silver, mas eu não tenho picareta, né? Não. Ah não, mas picareta fica em armas, né? Não tem. Então não faz diferença. Aqui, é. Porque tava escuro, eu desci errado, viu? Eu desci por aqui. A descida certa é aqui, ó. Posso falar o que quiser, mas as paisagens de Skyrim até hoje, Mesmo sendo um jogo de 2011, São bonitas pra caramba. Ali é a estátua de Talos. Bem ali tem a estátua de Talos. Dá pra ver daqui. Aí aqui é a estátua de Azura. E o tamanho da estátua de Azura. É ali onde você pega a Quest da Azura Star. E agora você vê o quão grande é essa estátua. A distância que eu tô ali, tô enxergando ela. Ali. É a torre onde tem uma Quest de uma Família. Ou é essa torre ou é aquela torre? Eu acho que é essa torre aqui. Aquela ali já é... Já é Downstar. Eu acho que eu tô olhando pra cá. Aqui é a torre onde tem a Família e aqui é o Castelo. Aqui, ó. Se eu der o zoom... Aqui é o máximo de zoom que dá. Ah, tá vendo essa construçãozinha aqui? Sim, o mapa aqui ele é real, tá? Você enxerga. Tá aqui, ó. Tá vendo a construçãozinha? Esse é o segundo Castelo que eu tô vendo. E... Acho que é aqui a outra torre que eu tô enxergando. Ou é aqui, ó. Aqui, ó. Sartle. A primeira torre que fica alinhada com Sartle. É a outra torre ali. Aí é um caçador. Bora. Eu falo... E você vê. Sky não te mostra o caminho de maneira prática. Ele te mostra aqui, ó. De maneira realística. Tem as faixinhas indicando pra quem estiver andando qual é o caminho. Se eu falo, pode falar o que quiser. Mas Sky em... As paisagens não devem pra jogo nenhum... Da atualidade. No caso de paisagem. O personagem tá com um pouquinho de sono, mas é nada que não dê pra relevar. Porque também é 10 horas da manhã, então... É, essa... Essa quest toda a gente fez em 4 horas. Que a gente levantou acho que era 6 horas. Então vamos entrar logo que a gente tá começando a ficar com o tempo. Que a próxima quest já manda a gente ir pra fora daqui. Que aí qual é o meu plano. A próxima quest vai jogar pra gente aqui pra... Pra White Room. Pra aqui em cima. Na parte de cima de White Room. Que não é tão longe, tá? Parece que é longe, mas não é tão longe. Que o caminho que você faz pra poder voltar é... Você desce aqui. Dessa estradinha. E vira pra direita. Aí vai ter a pousada bem aqui. Eu lembro, se é nesse laguinho aqui ou se é aqui na beira do rio. Eu acho que é aqui no lago. Nesse laguinho aqui é a pousada. É aqui no lago. Porque aqui tem essa estrada aqui que leva pra Downstar. Que aí desse laguinho você pega a estrada que vem aqui no acampamento de gigantes. Você já tá em White Room. Daqui você já consegue... Desse laguinho aqui. Assim que você cruzar a montanha você já consegue enxergar White Room. Mas... O que eu pretendo fazer? Na hora que a gente terminar aqui. A gente vai voltar por aqui pra pegar... A estátua. A gente vai aqui pra... Pra Azula Stars. Olha aqui a estátua. Tá vendo? Ah, mas fica meio... Tá meio cagado. Como você fala que é o mapa real? É porque aqui teoricamente é como se eu tivesse... O seu jogador... Se o personagem estivesse muito do alto e não renderiza o chão. Mas se desse pra eu dar mais um aqui. Ele ia começar a renderizar as coisas aqui embaixo, tá? Aí aqui é a estátua de Azura. Então a gente vai voltar por aqui pela estrada. Pegar a estátua de Azura. Iniciar a quest da Azula Star. Vamos voltar pra Winterhold. Ver se a quest do Necromante aparece. Que eu quero essa quest. A gente vai fazer todo o caminho de volta. Aí a gente vem aqui de volta pra Riften. Aí a gente mata a Bondosa. Aí de lá a gente vem aqui pra Everstead. Que aí de Everstead a gente já sobe no... Em High Wolfgarten. Então o plano é isso. Então vamos continuar com a quest aqui dos magos. Que é sempre bom você seguir com... Essa postura aqui. Essa aí é a postura da Conjuração Mestre, tá? Conjuração Mestre não. Dos Feitiços Mestre. É sempre bom você ter um planejamento quando você está jogando o modo sobrevivência. Já que você não consegue dar viagem rápida. Vamos falar com o Savos. Você está relativamente novo aqui, você não sabe? Eu te notifico, mas nós não falamos. Ah, não senhor. Senhor, como quente. Eu sou Savos Arrim, Archmage de Colerge de Winterhold. Eu sou bastante contente de ver quase nenhum aspecto da magia explorado. E o Savos Arrim é fraco, tá? Um arquimago fraco. Você vê que o Arcano deita ele. Ah, preciso falar sobre o Sarfall. Por favor, não me diga que outro de um dos aprendizes foi incinerado. Eu tenho que lidar com o Rhype. Eu acredito que o Toftir vai oferecer uma explanação mais específica. Obrigado por trazer isso à minha atenção. O Toftir normalmente olha o seu pequeno grupo. Sim. Desde que ele está, aparentemente, ocupado. E eu vou precisar ver essa descobrição para mim mesmo. Eu acho que talvez você possa começar a pesquisar o assunto. Estou com um pouquinho de sono que eu estou acordado desde a madrugada. Agora ele vai me dar a coroa. Ah, me deu um cajado dessa vez. Na maioria das vezes ele me dá uma coroa. Vamos desencantar um. Desencantar. E desencantar. Vamos descer para o Arkaneum. Vamos pegar a quest aqui e a gente encerra o vídeo. A minha intenção não é virar um mago, e sim um híbrido. Você é agora o Arkaneum, de qual eu estou em charge. Pode ser o meu próprio pequeno plano de oblivion. Disrupta o meu Arkaneum, e eu vou ter você descer do meu atronóx. Agora, você precisa de sua ajuda. Não, eu preciso falar sobre o que encontramos em Sartre. Eu sei o que você quer. O Arkaneum viaja rápido por aqui. Está bem no nariz dele. Você descobriu algum grande misterio, hein? Bem, você nem precisa perguntar. Não, eu não tenho nada para você, não tem nada mais para você. Não tem nada mais para você. Eu disse que não tem nada mais para você. Eu disse que não tem nada mais para você. O Arkaneum roubou um número de livros quando ele fugiu de Belgalo. Não tem nada mais para se juntar com esses summoners, algum tipo de oferecimento de paz. Eu acho que um desses volumes terá alguma informação relevante. Se você quiser, você vai ter que falar com o Horthorn. Até a próxima vez. Você aí, eu tenho perguntas para você. Você está em Sartre. Você está em Sartre. Você tem que pensar que algo foi encontrado aqui. O Tofdir ainda está em Sartre. Eu vou esperar um aporte completo de quando ele voltar. É meu trabalho fazer todas essas coisas. Meu papel de advogador do Arkaneum é necessário para você ter que estar em Sartre. Eu vou fazer teabag no seu corpo de frio. Eu vou trucidar você. Eu não gosto de você. Vamos descer. Of Elements. Não faz a quest do Desarligo no sobrevivência no nível baixo, tá? Eu só digo uma coisa. Você vai morrer. Ainda mais se você estiver fazendo no lendário. Aqui só para constar. Cadê, cadê, cadê? Configurações, Gameplay, lendário. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A Lidia não passa no meio da grana. Vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo vai ser a nossa caminhada de volta. Voltando para Windhelm. E se a quest do Necromante não começar, a gente vai para Riften. De Riften a gente já sobe no... A gente vai passar para o Riften para ir para Evastead e já sobe em High Wolfgang. Então, valeu. Falou. E até a próxima. Fui.